Olá pessoas, eu sou o Rubodogs, aqui é o Nerd e aí, sejam mais que bem-vindos a mais um vídeo dessa vez. Senhoras e senhores, ressuscitando o quadro Update, onde eu dou aqui a minha sugestão, meus pitacos, sobre as promoções mais lucrativas, a visão do consumidor, da PSN. E é isso aí, sem maiores enrolações, então que você entra aí que a gente vai discutir um pouquinho junto. Pois bem, então, senhoras e senhores, estou aqui hoje com a promoção de Playstation Indies, com, como diz aqui no cartaz, né, economizando até 75% de desconto, que significa que tem jogos ali até com 75% off, que vai até o dia 23 do 3, é isso? É isso, tá, mega pequeno número ali, mas eu acho que é isso mesmo. Só lembrando então, dando um aviso rapidinho, né, que nessa promoção aqui a gente tem bastante coisa mesmo, tem muita coisa, tem até jogos lançamentos, como o Kena, que não é tão lançamento, mas vocês me entenderam, o Alli World, que foi lançado em fevereiro, agora eu já fiz vídeo dele no canal, tem Street of Rage 4, então tem bastante coisa interessantíssima mesmo aqui, Mortal Shell tem muita coisa legal, que vale bastante a pena vocês darem uma olhada aí na promoção inteira, tem muito, muito, muito título, como vocês podem ver aqui, são mais de 1.556 títulos, é claro que entre esses meios aí tem bastante DLC, coisa e tal, coisa, mas ainda serve de aviso, não é mesmo? E como vocês já viram no título, na Thumb, aí hoje a gente vai falar dos jogos aqui, os sete jogos que estão por menos de 30 reais, que eu recomendo pra caramba, porque são realmente excelentes os jogos, com a primeira recomendação nossa, sendo de We Have Feel, We Have Feel que foi um título que meio que deu um barulhinho ali antes do lançamento, mas depois que ele saiu não deu tanto destaque ali, porque ele meio que teve uma propaganda meio complicada, né, ele foi muito mais marketeado como uma história, um jogo focado em narrativa, pra fãs ali, talvez de Bioshock, pra fãs ali, talvez de jogos mais de narrativa mesmo, mais jogos mais densos, só que ainda assim é um título fantástico, ele tá custando aqui o valor de 25 reais, 24,94, cara, isso é muito barato, eu mesmo tô quase, tô me coçando aqui pra não pegar esse jogo, realmente é um título muito bacana, que vale muito a pena, lembrando que ele tem sim uma platina, e é realmente um jogo bem bacana mesmo, cara, não foi ali tudo que ele prometeu, infelizmente, mas ainda assim é um título bem honesto. Nossa próxima recomendação é uma de dois em um aqui, vocês sabem como eu sou fã da série Hotline Miami, essa aqui é a Collection, os dois jogos que vêm na mesma versão, lembrando que eles têm compra casada, tá, então você pode comprar ele aí e jogar Hotline Miami 1 através do seu Playstation 3, e é, se não me engano, Hotline Miami 2 através do PS Vita, agora eu não tenho certeza, mas incrível versão, vem com os dois jogos, cada um dos jogos com sua platina respectiva, e é uma platina de deveras trabalhosa, é uma platina realmente complicadinha, você tem que fazer bastante coisa, tem versão casada do PS3 mesmo, vamos lá, porra, então, e com Vita também? É, rapaz, e o João pra Carvalho, 26,22 reais, duas platinas mega desafiadoras, bastante, bastante hora mesmo pra você jogar, e, pô, uma franquia que eu gosto bastante, se você não viu, recentemente aí, tipo umas duas semanas, teve vídeo Hotline Miami 2 no canal, dá uma bizoiada aí que ficou bem legal. Seguindo aqui, temos Transistor, o primeiro jogo da Super Giant, primeiro nada, na verdade, foi o segundo jogo da Super Giant, que, na verdade, temos aqui também o Bastion, que foi o primeiro jogo, Hades, infelizmente, não está em promoção aqui atualmente, mas Transistor, que é um jogo fantástico, ele tá custando 20,87 reais, seguindo naquela mesma pegada ali de jogo mais desafiador pra fazer a platina, né, não tem ali tantas coisas impossíveis, mas é um desafiozinho fazer a platina de Transistor, cara, ele tem bastante coisa que te dá um pouquinho mais de trabalho. É um jogo mega bacana, mega divertido mesmo, tem um visual muito incrível, tá totalmente legendado em português, e é muito, muito, muito carismático mesmo, visual artístico muito bacana, jogo incrível, cara, jogabilidade fantástica, muito bacana o jogo, cara, vocês vão curtir muito. Seguindo agora com o Golf Club Westland, esse jogo que foi lançado em 2021, no finalzinho de 2021, não, na verdade, ele não é, tá certo, finalzinho de 2021, porque ele entrou na minha lista de melhores jogos de 2021, cara, ele ficou, na verdade, até no topo, né, eu não fiz ranking no melhores jogos de 2021, mas, cara, o Golf Club Westland, ele é fantástico, cara, tem uma história incrível, tem uma jogabilidade muito, muito legal, ele parece ser só um joguinho de golfe, mas, cara, é realmente muito, muito impactante as histórias que são contadas durante todas as horas ali, as pouquíssimas horas de gameplay, que ele é mega curto, que poderia, fácil, fácil, ter mais fases, mas é um jogo incrível, também tem uma platina muito bacana mesmo, R$21,56, pra quem curte uma história profunda, pra quem curte aí histórias em videogame, né, não apenas apertar o botão, porra, muito boa mesmo, cara, R$21,56, vale muito, cara, nossa, muito. Indo pra um lado, até mais um pouco obscuro, Apoteon, título, que ele não deu tanto barulho lá, é realmente um título bem pouco conhecido, ele é um jogo que, ele tem um visual 2D, e é meio que imitando aquelas pinturas em vasos de épocas antigas, sabe, é meio complicado de escrever, é realmente um jogo bem bacana mesmo, ele é bem desafiador, tem um combate ali que é complicado, cadenciado, e é um jogo que também tem uma platina, uma platina difícil, só que, cara, é um jogo tão diferente de tudo que você vai poder jogar e experimentar aí, que é bacana por si só, sabe, pelo menos ali pra você conhecer Apoteon, pegar ele numa promoção assim, de R$23,97, eu acho que vale muito a pena, ainda mais se você curte uma pegada de jogos assim, mais diferentinhos, cara, Apoteon é realmente bem legal. Seguindo com o Goner 2, Goner 2 aqui, que eu fiz vídeo recentemente no canal, ele não é tão antigo, né, eu acho que ele é de 2021, finalzinho de 2021, não tenho certeza agora, e eu fiz vídeo dele justamente quando ele saiu, é um jogo bem bacana, ele é bem, bem desafiador mesmo, ele é um roguelike aí muito bacana, com um visual artístico muito único, cara, é muito dele o visual artístico, ele é meio que simples, mas ao mesmo tempo complexo, e tem umas batalhas contra chefes muito difíceis, é realmente bem legal mesmo a gameplay de Goner 2, Goner 2 aí que foi uma excelente evolução de tudo que o primeiro título já fez, e também com uma platina, você pode correr atrás dela aí, claro que vai te dar um belo trabalho, porque afinal de contas, é um roguelike. E antes de ir para a nossa última recomendação, o nome que vocês estão vendo aí no fundo, são os membros do canal, que eu agradeço imensamente pela existência, se você quiser apoiar aqui o nosso trampo de alguma forma, para a gente se tornar membro, você também pode se inscrever no canal, se quiser também, quero aqui de paraquedas, curtir o conteúdo, dar um comentário bonito, ativar o sininho de não ficar forte, é nóis, falei rápido, mas vocês me entenderam, não é mesmo? Red, Red aí que é um título pouquíssimo conhecido, mas é um jogo bem, bem legal mesmo, tem uma história muito, muito louca, muito viajada, mas é um título mega viciante, ele está custando R$ 26,00 e R$ 0,22,00, também tem uma platina, e também está em português, então você pode entender absolutamente tudo, é um jogo bem, bem legal mesmo, muito divertido, e também um jogo pouco conhecido. Eu tentei manter aqui a lista de jogos ali, que estão, obviamente, a menos de R$ 30,00, mas também são jogos pouco conhecidos, particularmente falando aqui, uma lista que eu gostei muito de fazer, e tem jogos aqui que eu realmente acredito que muita gente, independente do estilo de gameplay, pode curtir, mas eu lembro também que essa promoção tem muita coisa, e é isso aí, pessoal, eu sou o Hugo Dogs, e claro, já gostou do conteúdo, já sabe, não é meu irmão, mas então, valeu, falou, e fui-se.